Música O Brandão acabou de passar rasgando o Audi S3 nele aqui Música E com o maravilhoso WSX, provavelmente STI O famoso Bug Eye, polêmico pra caralho, que a gente começa mais um vídeo Vai ter muito acelerando esse vídeo, como todo mundo gosta aqui É entrada de estrada, então é de boa Tamo junto, deixa aquele likezinho, se inscreve pra gente chegar a 200 mil Faltou bem, bem pouco E é isso aí, bora pro vídeo Eu vou te dar uma olhada que eu sou Um bandolero aonde eu vou Le vai dar uma olhada que eu sou O que eu sou? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.